Ah, esse cara tem me consumido A mim e a tudo que eu quis Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido Ah, esse cara tem me consumido A mim e a tudo que eu quis Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido Ele está na minha vida Porque quer e eu estou O que dele vier Ele chega ao anoitecer Quando vem a madrugada Ele sobe Ele é quem quer Ele é um homem Eu sou apenas uma mulher Ah, esse cara tem me consumido Me consumido A mim e a tudo que eu quis Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido Ele está na minha vida Porque quer e eu estou O que dele vier Ele chega ao anoitecer Quando vem a madrugada Quando vem a madrugada Ele some Ele é quem quer Ele é o homem Eu sou apenas uma mulher Ele é o homem